Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho mas, infelizmente, acabaram roubando o carro dele. Ele registrou o boletim aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia e a Polícia Civil, com certeza, está investigando esse caso, está à procura dessas duas pessoas, desses dois bandidos. Luiz, volto com você. Muito obrigada, Bárbara Mitoso, nossa querida Babi, a repórter mais concorrida aqui da TV em Tempo. É, meu povo, é sim, senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ainda não sabe como entrar em contato com o programa Anamira, você pode estar mandando suas denúncias, está certo, no nosso WhatsApp 99327-6649. Se quiser ligar para cá para a gente também, é só ter acesso aos nossos telefones, que é o 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Ninguém colocou na tela, mas está bom, tem problema, não vem para cá comigo. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu perfumes importados sem documentos de origem, minha gente, isso mesmo. Quem tem os detalhes é o homem da caixoeira, o Jackson Salvaterra, aqui na tela. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 120 unidades de perfumes importados na BR-174. Os produtos estavam em um ônibus que vinha de Boa Vista. Ao fazer a revista no veículo, foram encontrados com um dos passageiros que não apresentou o documento fiscal de origem. Em depoimento, o suposto dono dos produtos informou que havia comprado a mercadoria na guiana inglesa. Toda a mercadoria apreendida foi encaminhada para a delegacia da Receita Federal. Eu volto com você aí no estúdio. Estou aqui de volta, não fugir não, viu? Minha gente, agora deixa eu dizer uma coisa para você. O camarada quer vender perfume, quer ganhar o dinheiro, mas não quer fazer direito. E aí, olha o fim do camarada. Enche a tela aí, Marcão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está desesperado, que está dizendo, ah, Luiz, mas eu estou precisando de dinheiro, eu estou que estou, Luiz, devendo Deus e o mundo, e eu preciso começar a vender alguma coisa, começar o meu comércio. Mas isso é uma coisa para você. Se você fizer tudo certinho, mais cedo ou mais tarde, o resultado vem. Agora, se você fizer desse jeito aqui, o resultado vem também, mas é o resultado da cadeia. Aí vai vender perfume dentro da delegacia, dentro do presídio. Eu tenho certeza que cliente não vai faltar. Cliente não vai faltar. Tá certo? Vem para cá comigo. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó, Leote. Leote, vem para cá comigo que eu vou mostrar aqui para vocês quem está nos acompanhando pelo Facebook. que eu quero já agradecer a todo mundo, tá certo? É muito importante a sua audiência para o nosso programa. O Davidson, Jack McDonald, o senhor era grande, o desafio ainda maior, mas sua equipe conseguiu alcançar mais uma meta impossível. Ô, meu amigo, muito obrigado, viu? Sobe mais aí, meu povo. Sobe mais aí. É o Rainha que está no Facebook hoje. Olha o Gessé Soares. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu amigo. Grande abraço para você. Laerte Carvalho, bom dia. Rosa Batista, Estezinha Souza. Bom dia, hoje é meu aniversário. Dá um oi para mim. Olha, Estezinha. Um grande beijo para você. Obrigado pela sua audiência. A Elisandre Nina, bom dia, Luiz. Bom dia para você, para a Laila, para a Lia Leão, para o Disseu Silva, tá certo? Para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho. Olha a Felícia Menezes. Bom dia, meu amigo. Manda um alô para mim, ligado nesse programa de maior audiência, neste horário. Um grande abraço, Felícia, para você, tá certo? A Thalita Araújo. Bom dia, Luiz. Venho mais uma vez pedir que nos ajude com o seu programa de maior audiência a encontrar os assassinos do meu pai, que foi covardemente assassinado, sem direito a alguma defesa. Já mandei várias mensagens. Está aqui o nosso... Esse contato aí, por favor, Rainha. Salve o contato. A gente vai tentar ajudar, tá certo? Ela. Olha, Lúcia, um abraço para a família Morroxo. Rapaz, a saiteria da Praça 14. Ah, tá certo. Hoje aqui, meu... É aniversário da Praça 14? Já, meu gê? Mas é hoje mesmo. Eu fui lá sábado. Fui sábado. Não precisa gritar no meu ouvido, não. Meu diretor. Um grande abraço para todo mundo da Praça 14, bairro querido, tá certo? O Agora daqui a pouquinho entra com transmissão ao vivo lá, tá certo, da Praça 14. Então aproveita, já emenda do Namira para o Agora, porque com certeza a gente quer mostrar, tá certo, a família, todo o povo, toda a população lá da Praça 14. Cadê? A Cândida Nascimento, bom dia, um bom dia para você, meu querido Carlos Ribeiro. Manda um alô para o pessoal da Redenção. Um grande abraço, pessoal da Redenção. Um grande abraço para o meu amigo Nayuri, tá certo? Para toda a turma aí da Redenção e zona centro-oeste de Manaus. Vem para cá comigo. Gesiel, liga essa sirene aí. A polícia prendeu uma dupla com mais de 250 porções de entorpecentes lá no município de Silves. Quem traz os detalhes é o Marcelo Bezerra, na tela do Namira. Exatamente, os policiais de Silves receberam uma denúncia anônima, informando que na rua Saracá, no centro da cidade, em uma residência, estava acontecendo uma comercialização de entorpecentes. A guarnição se deslocou ao local e constatou a denúncia, onde realizou a abordagem aos dois suspeitos, supostamente presos, com os quais foram apreendidos. 276 trouxinhas de possivelmente oxi e 50 gramas de pasta base de cocaína, faca, um celular, sacola para o embalo da droga e dinheiro. Os dois suspeitos foram encaminhados e apresentados na delegacia de Silves, onde foram autuados por tráfico de drogas e vão ficar à disposição do Poder Judiciário. Volto com você aí do estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Eu estou aqui, Leote, nessa daqui. Gesiel, coloca os nossos aplausos aos policiais de Silves, está certo? A gente sabe que no interior do estado a dificuldade é muito grande, porque o efetivo é muito menor. Estou esperando as palmas ainda, Gesiel. Não sei porquê ainda não. Ah, Gesiel, aí sim. Está certo? É porque ele já está nervoso, que o Ricardinho está voltando amanhã. Ele está vendo quem é que vai sair. Será que é o Marcão? Mas será que é o... Calma, Gesiel. O teu lugar está guardado, daqui a pouco tu tira férias. Está certo? Olha só, meu povo. Continuando em Silves, a polícia do comando de policiamento ambiental atendeu a uma solicitação de um professor e realizaram o deslocamento até o município de Silves para resgatar um filhote de peixe boi, que segundo o professor estava perdido de sua mãe e debilitado. No local do resgate, foi informado que o animal apareceu no porto da comunidade e que possivelmente a mãe do animal teria sido morta por pescadores. Após uma ação que durou todo o dia, por volta das 9 horas da noite, já no finalzinho ali da noite, a equipe realizou a entrega do referido animal ao INPA, Instituto de Pesquisas da Amazônia, né? Do Amazônia, da Amazônia. E isso, onde receberá os cuidados necessários para que possa ser reintroduzido na natureza. Peixe boi da Amazônia, minha gente, é uma maravilha da nossa região, né? E que infelizmente está ameaçado de extinção devido aí principalmente a caça e a captura acidental por pescadores. A poluição e a destruição do seu habitat, né? Influencia muito, claro, para que eles continuem por aqui. Então, minha gente, denuncie, tá certo? Qualquer prática indevida, entre em contato com o Comando de Policiamento Ambiental para que a gente consiga fazer permanecer esses animais aqui na nossa querida Amazônia. Trabalho importante, hein? Trabalho muito importante. Vem para cá comigo, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Está tudo certo aí? Está tudo tranquilo? Então faz o seguinte, compartilha a nossa live aí, tá certo? Compartilha a nossa live e olha só, para você ter acesso ao programa na mira é muito simples. Esse número daqui de cima, 993276649, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar imagem, vídeo de qualquer situação que você acha necessário, referente à segurança pública. Deixa eu dizer uma coisa para você. Falta de iluminação é segurança pública, tá certo? Falta de pavimentação é segurança pública. Tudo isso você pode estar entrando em contato aqui com o nosso número, tá bom? Então vem cá, deixa eu dizer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.